Hi friends! Bom, no vídeo de hoje, vocês não sabem o que acabaram de acontecer. Eu, a Nia, a nossa mãe... A nossa mãe tá aqui com a gente. Dá oi, mãe. Oi, gente. Ela tá aqui com a gente. O nosso pai saiu. Foi levar o clon e o tel, não sei pra onde. E a gente tá aqui sozinha. Só tá nós três aqui. E a gente ouviu vários barulhos vindo lá de baixo. E a gente tem quase certeza que há algum a ver com o cal. É verdade. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Ah, tem outra coisa também. Siga no nosso Instagram, gente. Que é o Planeta das Gêmeas Oficial. Nós sempre colocamos várias fotos e novidades. Confere lá. E o nosso canal de games. Que é o Planeta das Gêmeas Games. Nós sempre jogamos o blog, os amogãs. Confere lá. É. Tá super legal. Vó. 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 É porque... O que é que eu tô lá fora? Tá Pode clicar aí Fecha a porta do Bello Então tá Não tem nada, gente Por fim do nada Tô ouvindo nada, gente É Tô ouvindo nada Calma Ai meu Deus Escuta um grito Mãe 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 Eu vi o carro Viu? Sim Viu o carro A gente viu o carro A gente saiu correndo Sim Liga, 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 mãe Vai pra vir buscar a gente Como vocês viram? Ele tava perto da planta do lado de fora Liga, liga, mãe Tá, tô ligando Quer ligar, Nicole? Quero Vai Vai Eu não tô ouvindo chamar, Nicole Vai 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 Rápido, Nicole Rápido Rápido, Nicole Corre Corre Anda, Nicole, anda. Tô muito nervosa, mas não desliguei isso aí, Melissa. Gente, ai, gente. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. A gente ficou a certeza, a gente viu. A gente viu com nossos próprios olhos. Era uma máscara toda branca com uma roupa toda preta. Assim. Tá aqui, olha. Gente, eu vou parar mais uma vez, porque nosso pai tá chegando. É, nosso pai tá chegando. Gente, pra eu tentar consultar um pouco com a minha mãe, tenho certeza de que tá tudo trancado. Tenho certeza de que tá tudo trancado, muito tensa. Gente, eu vou virar aqui. Gente, não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. Eu tô vendo barulho. Da garagem. O que eu acho, mãe? Eu tô com muito cachorro. Mãe! Eu tô com medo, eu tô com medo. O que? O que? É orgulho. Gente, o clone não para de latir. Gente, o clone não para de latir. Ouviu o barulho do portão? Viu? Sim. Ouviu o barulho do portão? Não, que portão o quê? Ouviu o barulho? Ouvi! Ouvi o barulho da garagem. Ouviu? Sim. Eu estou com medo. O que? Ai, sujo. Ai, meu Deus. Eu vou abrir para você. Que perca? Eu estou com medo. O que? Ai, sujo. Ai, meu Deus. Eu vou abrir para você. Eu vou abrir para você. O que? Bom, gente. Não para de latir. Eu não ouviu o barulho do portão? Não ouviu o barulho do portão? Ai, meu Deus. Não ouviu. Não ouviu o barulho do portão? Quem gritou, hein? Gente, a peixão não para de latir. Eu não paro de latir. Deixa eu virar a câmera, galera. Tô barrosa. É, cachorro não para. Eu vou abrir para você. Sim. Sim. Eita, pula. Vó? 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 É, tô com medo. Uai! 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 Ai, que susto. Ai, meu Deus, Senhor. Eu vou abrir para você. Uai! Ai, meu Deus. Bom, gente, é o nosso padre. O nosso pai. Então foi isso, gente. Vamos ver se gostasse. Um beijo. Tchau.